E a Justiça Eleitoral de Piracicaba indeferiu até a última semana 10 candidaturas ao cargo de vereador de 431 pedidos de registro. O repórter Vinícius Boer conversa ao vivo com a gente agora. Boa noite, Vinícius. Vinícius, o partido que teve o registro de candidatura do candidato indeferido pode substituí-lo? Boa noite, Tatiana. Boa noite a todos. Pode sim, viu? E esses partidos ou federações correm literalmente contra o tempo porque cada candidatura tem a sua importância na definição dos vereadores eleitos neste primeiro domingo de outubro. Em Piracicaba, a Justiça Eleitoral recebeu 431 pedidos de registros de candidaturas a vereador. Desse total, 10 candidaturas foram indeferidas por vários motivos, motivos variados. E o prazo para a contestação termina hoje. Há exatamente 20 dias da eleição do primeiro turno lá na cidade de Piracicaba. Segundo o juiz Luiz Augusto Barrichello Neto, em Piracicaba, 418 candidaturas ao legislativo foram aprovadas. E todas as oito chapas ao executivo também foram deferidas. A gente lembra aqui que Piracicaba é a cidade com o maior número de candidatos a prefeito e vice aqui da nossa região metropolitana de Piracicaba. Agora, os partidos e as federações poderão substituir a candidatura indeferida. Essa situação é prevista no artigo 69 do TSE, de uma resolução específica, que é a 23.609, que diz que pode substituir a candidata ou candidato quando o registro for indeferido, cancelado ou cassado. Ou ainda, Tatiana, naqueles casos de renúncia ou de falecimento após o termo final do prazo de registro. O número de candidatos, a vereadora em Piracicaba, diminuiu nestas eleições em comparação com a eleição municipal de 2020. Há quatro anos a cidade tinha 551 candidatos, uma diferença de 120 a mais em comparação com o número de hoje. Isso aconteceu por conta de uma mudança na legislação, vou tentar explicar de uma maneira bem didática, porque não é uma conta muito simples de entender, viu? É que antes, cada partido poderia registrar até 34 candidaturas. Essa conta é referente ao número total de vereadores de Piracicaba, que lá são 23 cadeiras no legislativo, mais 50%. Então, cada partido poderia chegar nesse número de 34 candidaturas. O que mudou agora? Exatamente essa conta, porque a partir deste ano é o número de vereadores mais um. Ou seja, cada partido ou federação de Piracicaba pode registrar até 24 candidatos. E a gente sabe que a participação de cada candidato, ela interfere no número de, na definição de quem que será eleito, né? Quantas cadeiras no legislativo cada partido terá. É claro que a gente vai continuar acompanhando essa história, inclusive na apuração do primeiro turno, que acontece no dia 6 de outubro, Tatiana. Vamos acompanhar tudo, Vinícius. Uma excelente noite pra você, viu? Obrigada pelas suas informações.